Olá jovens, cá estamos novamente. Olá! Hoje temos a bebida Prime. Até já devem ter ouvido falar, pois é o novo patrocinador do Benfica. Sendo assim, é uma bebida que está a ficar muito famosa agora, que está muita gente a falar bem e a provar. Este tipo de bebida é de hidratação, é bom nos dias de calor, principalmente, agora estamos a chegar ao verão, vai fazer dias de muito calor, e então é bom estar hidratados. E esta bebida é uma das aconselhadas a beber. Por isso, ficam deste lado, subscrevam o canal, deixem o vosso like e um comentário para nos ajudar aqui ao canal a crescer. Pronto, vamos então agora começar a provar aqui o cor-de-rosa. Vamos experimentar agora aqui o cor-de-rosa, que é de morango e melancia. Uma boa mistura, morango e melancia. Então, vamos a isso. Cor-de-rosunha. Olha, tem um... Ao menos... Está bom, que a gente ainda temos que provar mais. Faz-me assim, assim só na primeira. Ok, vamos lá ver então, de morango com melancia, como é que é. O cheiro tem um cheiro agradável. Hum... Eu gosto. Bebe-se bem. O que é que dizes agora à primeira impressão? Não, eu gosto. Ainda por cima está fresquinha? Ainda por cima está fresquinha, é. Esta, para um dia de calor, eu aconselho esta. Gostei? A pontuação? Já, vou dar 8. 9. Muito bem. Agora vamos para a branca, que é da Metamoon, não é? É, isto não tem um sabor específico, esta. Oh, mas isto que leva 10% de água de coco. Oh. Esta. Deixa-me ver esta aqui. Todas levam. Oh, leva... Todas levam... Todas levam 10% de água de coco. Ok. Ora, esta, como não dizes qual é o sabor, se calhar vai saber um bocadinho a coco. Apanhas muito. Pronto. A gente come na sábio. Vamos então ver a Metamoon. Comparada a outra, que chamais da outra? Também é. Não é má? Fresquinha-me. Parece-me remédio. E é, realmente sabe um bocadinho a coco. Pois, como não gosto de fazer de coco. Já. Vou dar 5. Vou dar 4. Ok. Eu dou 5, que diz de calor, vai bem. Agora, esta é de framboesa azul. A ver então. Oh, parecia-me que ia ser azul. Oh, já. Que má cor de rosa, que má cor de rosa era... Eipa, cheira bem. Deixa-me ver. Não é um cheiro forte, mas tem ali... É o cheiro da fruta. Também, um dia de calor, vai bem. Não gostas? Continuo até agora à costa da primeira. Já. Mas esta bebe-se bem. Esta para mim ainda é melhor que a azul. Que a branca, desculpe. É. Esta para mim também é melhor que a branca. Vou dar um 6. Vou dar um 5 a esta. Ok, agora vamos para o Ice Pop. Ice Pop. Ice Pop. Sabes, já que é uns chelatos com... Oh, que o Tiago gosta. Porque a gente compra o Tiago, tem 3 cores, que é o azul, o branco e o verde. Oh, já, já, já. Pronto. Faz uma branquinha. Pois, porque é os 10% da coco, por isso que fica assim... Com esse tom branco que também... Esse cheiro é tipo a remédia. Os vasos um pouquinho, é. O mesmo sabor. Oh, já, já. Não é tão intenso. Os vasos não têm a mesma cor, se repararás, é o vermelho, o branco e o azul. Exato, exato. Não é tão intenso, mas está o sabor aqui. Também para um dia de calor, vai bem. Este, dos outros dois, eu gosto mais deste. Vou dar um 7. Este eu vou dar um 8. Até agora gostei do cor-de-rota e deste. E agora este aqui é o imunada. Olha. Mas este tem aqui uma coisa diferente, já reparaste? Diz aqui, tem suplemento, oh. Olha. Estes não dizem. Exato, exato. Mas se tu repararás, este tem suplemento e diz Health Canada. Isto deve ser daquelas coisas da saúde agora aqui deles. Olha, ok. Elas devem ter posto aqui alguma coisa para... Vamos a ver. Não percebo, é porque é diferente. Isto não tem... Todos não dizem isto. Isto estava mesmo cheio até cá acima. Descurei. Cheira a limão. Um cheiro suave. Isto está bom. Oh, yeah. Este para um dia daquele mesmo calor e queremos beber uma coisa para matar a sede, é este. Oh, yeah. Este vou dar 9. Aliás, dou 9. Um 8. Dás um 8? Yeah. Ok. Para mim, o meu top, o meus favoritos, então é o... Este. Em segundo, este. Qual era o outro? E este. Este é o meu top. Primeiro lugar? Segundo lugar? Terceiro lugar? E o teu? E o meu top é o primeiro. O segundo. E o terceiro. Muito bem. E pronto, este foi o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Provam as bebidas que realmente para dias de calor são perfeitas. Eu cá gostei. Estou mesmo a falar a sério. E aí, para cá também gostei. E volto a comprar qualquer uma. É claro que as minhas principais vai ser o meu top 3. Tem mais sabores, só que neste momento só encontramos esses 5 sabores. E assim temos possibilidade. Claro que vamos comprar para provar. Penso que haja mais duas ou três desta marca. Não vamos fazer vídeo provavelmente, mas vamos querer prová-las. Eu fiquei fã desta bebida. Queres acabar a dizer mais alguma coisa? E é só experimentem as bebidas que vocês vão gostar. E subscrevam o canal, deem o vosso like e partilhem o vídeo com os vossos amigos. Partilhem nas vossas páginas. Ok? Muito obrigado, jovens. Tchau, fiquem bem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.